Boa tarde, bem-vindos ao nosso terceiro webinar, explorando o Exposure Draft, General Presentation and Disclosures, que é o documento de consulta decorrente do trabalho do IASB no projeto de demonstrações financeiras primárias. Esse Exposure Draft foi publicado em dezembro de 2019 e o prazo final para comentários é 30 de setembro. Eu sou Tadeu Sendon, membro do IASB, e estou acompanhado mais uma vez aqui por Gustavo Olinda, membro da equipe técnica do IASB. As gravações dos dois primeiros webinars já estão disponíveis em nosso site. O primeiro webinar forneceu uma visão geral das propostas no Exposure Draft e o segundo forneceu mais detalhes sobre as propostas relacionadas às subtotais e categorias na demonstração do resultado. Nesse webinar, nós vamos discutir a proposta sobre desagregação, apresentação da demonstração de resultado por função ou por natureza e também itens não usuais. Antes de começarmos, alguns lembretes tradicionais. O Exposure Draft e os documentos que o acompanham estão disponíveis para download em nosso site. Os slides que estamos usando hoje já estão disponíveis para download e uma gravação desse webinar será disponibilizada após a sessão. Eu agradeço a todos por participarem desse webinar de hoje, também aqueles que enviaram perguntas com antecedência. Convidamos vocês a enviarem perguntas a qualquer momento durante o webinar, então pode fazer agora, viu um tema interessante, quer fazer uma pergunta, já inclui a pergunta, por favor. Para fazê-lo, basta digitar na caixa de texto na tela e clicar em Submit, e aí, ao final da apresentação, a gente tenta responder o maior número de perguntas. E um lembrete de que o que nós estamos falando aqui, as opiniões expressas nesse webinar, são as minhas, as do Gustavo e não necessariamente as do IASB ou da IFRS Foundation, que exprime suas opiniões via os documentos oficiais emitidos. E com isso, eu vou passar agora para o Gustavo, que vai apresentar uma visão geral do projeto, antes de entrarmos em mais detalhes. Gustavo. Obrigado, Tadeu. Então, como a gente discutiu no primeiro webinar, o objetivo desse projeto é o de melhorar a forma com que as informações são comunicadas nas demonstrações financeiras, com foco nas informações incluídas na demonstração do resultado. A gente também tem nesse slide um pouquinho do timeline, que a gente já discutiu nos webinários anteriores. A gente pode partir já para o que a gente vai cumprir nesse webinar. Então, como a gente também já mencionou, as propostas desse Exposure Draft respondem a fortes mensagens que a Aze ouviu de investidores desde o início desse projeto. E esse slide agora resume três das principais mensagens que nós ouvimos. A primeira dessas mensagens foi que os investidores desejam mais comparabilidade na demonstração do resultado. Disposta a essa preocupação, o IAZ propõe exigir subtotais definíveis na demonstração do resultado, que é o que a gente cobriu no último webinar que a gente apresentou. Bom, a segunda foi uma preocupação com a qualidade da desagregação de informações nas demonstrações financeiras, incluindo divulgação de receitas e despesas não usuais, e é o que a gente vai discutir no webinar de hoje. A terceira mensagem de investidores foi sobre a necessidade de mais transparência e disciplina para medidas de desempenho definidas pela administração com informações não-GAP. Como a gente pode ver nesse slide, hoje o Draft inclui várias propostas para atender aos pedidos por melhorias na qualidade da desagregação de informações nas demonstrações financeiras. Hoje a gente vai explorar em mais detalhes os principais aspectos dessas propostas, que incluem, primeiro, os requerimentos gerais sobre as decisões de desagregação, em que a gente vai cobrir o papel das demonstrações financeiras primárias e o papel das notas aplicativas, os princípios gerais para desagregação e desagregação, os itens de linha mínimo requeridos, incluindo o Google, e também o agrupamento de diferentes itens e materiais. Segundo, a gente também vai discutir alguns requerimentos específicos sobre a apresentação de despesas operacionais por natureza e por função, e também algumas divulgações de receitas e despesas não usuais. Então, a gente vai começar explicando os requerimentos gerais sobre agregação e desagregação e também aqueles relacionados aos itens de linha mínima requeridos. Bom, então o primeiro elemento dessas propostas diz respeito às orientações adicionais, que a Aze está propondo, sobre os diferentes papéis cumpridos pelas demonstrações financeiras primárias e pelas notas aplicativas. Então, essas orientações têm como objetivo ajudar as empresas a decidir se devem conhecer informações nas demonstrações financeiras primárias, por exemplo, no balanço ou na demonstração do resultado, ou se as empresas devem incluir essas informações nas notas aplicativas. Então, as orientações esclarecem que as demonstrações financeiras primárias devem ser um resumo estruturado e comparável de ativos, passivos, patrimônio, receitas e despesas, e assim por diante. Já as notas explicativas forneceriam detalhes adicionais necessários para entender essas demonstrações financeiras primárias e também informações suplementares que são necessárias para atender ao objetivo geral das demonstrações financeiras. O IASB também está propondo novos itens de linha mínimos, além daqueles que já são requeridos atualmente pelo IES-1, que é a norma que cobre os requerimentos gerais sobre a apresentação de demonstrações financeiras. Então, para apoiar as propostas subtotais e categorias que a gente discutiu no último webinar, o IASB propõe requerer itens de linha separados nas demonstrações financeiras primárias para coligados e JVs integrais e não integrais. Isso, então, substituiria o item de linha atualmente requerido para coligados e JVs contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Dessa mesma forma, o IASB está propondo que receitas e despesas de atividades de financiamento sejam apresentadas também como item de linha mínima e isso substituiria o que é hoje requerido como custos financeiros. Finalmente, também consistente com as orientações sobre desagregação, o IASB está propondo que o Gurdwyl seja apresentado como item de linha mínima no balanço patrimonial. Isso é porque o IASB considera que o Gurdwyl tem características significativamente diferentes de outros ativos intangíveis, com os quais ele é frequentemente agregado hoje em dia. Com isso, a gente pode passar para as propostas sobre os princípios de agregação e desagregação que especificam que itens devem ser classificados e agregados com base em características compartilhadas. Ou seja, os itens que compartilham características devem ser agrupados e os que não compartilham características devem ser separados. Então, é um princípio bem intuitivo. Mas, para ilustrar a aplicação desse princípio, a gente pode usar como exemplo investimentos em ativos financeiros. Então, esses investimentos podem ser desagregados usando como característica a sua base de mensuração. Então, por exemplo, se você tem um ativo financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado, você pode apresentar esses ativos financeiros separadamente de ativos financeiros com outras bases de mensuração. Por exemplo, como custo amortizado. Então, além disso, esses ativos financeiros podem ser desagregados mais uma vez usando como característica a exposição a um tipo de risco específico. Então, por exemplo, se você tem um ativo financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado, que é um instrumento de patrimônio, você pode divulgar esses investimentos separadamente daqueles que são instrumentos de dívida. Então, a gente reconhece que essas decisões sobre agregação, elas sempre irão exigir julgamento. Então, a intenção dessas propostas aqui não é que elas sejam bem prescritivas. Pelo contrário, o IAVI pretende é conhecer um conjunto comum de princípios, todas as empresas vão usar esses mesmos princípios para levar as melhores decisões de agregação. Então, não simplesmente mais ou menos desagregação. Bom, com isso, a gente pode passar agora as propostas relacionadas ao grupamento de itens imateriais, mas que são diferentes. Então, a esse respeito, o IAVI propõe fornecer orientações para que as empresas usem rótulos significativos, evitando descrições como outras despesas ou outros passivos, por exemplo. Então, com essas orientações, o IAVI não pretende proibir o uso de outros. Em vez disso, como eu disse, a ideia é incentivar o uso de rótulos mais significativos que sejam mais descritivos do item em si. Então, a gente entende muito bem que há circunstâncias em que o uso de outros é inevitável. Então, nesse caso, as empresas seriam requeridas a fornecer mais informações sobre o conteúdo do que foi classificado ali como outros. Então, por exemplo, quando esse saldo é composto de vários itens que individualmente são imateriais, as empresas teriam que divulgar esse fato também a natureza e o valor do maior item que compõe esse grupo. Isso forneceria aos usuários alguma informação sobre os itens subjacentes e como o conceito de materialidade foi aplicado pela empresa. Bom, agora que a gente discutiu os requerimentos gerais, inclusive as propostas, a gente pode passar as propostas mais detalhadas sobre a análise das despesas operacionais por natureza ou por função. Então, eu vou passar a apresentação de volta para o Tadeu, que vai começar lembrando um pouco o que a gente quer dizer por análise de despesas operacionais. Entendeu? Obrigado, Gustavo. Esse slide aí mostra a nova estrutura proposta para demonstração de resultado. A gente já discutiu esse exemplo aí nos webinars anteriores, no primeiro e no segundo. Nesse slide, o que a gente está destacando aqui é a análise das despesas operacionais dentro da categoria operacional. Tudo que está aí acima dessa linha de lucro operacional. Isso significa que as despesas são apresentadas por tipo de input, quando você faz por natureza. Então, a gente tem matéria-prima, benefício a empregados, depreciação, amortização. E, se eu apresentar a demonstração de resultado por função, aí as despesas são alocadas a funções dentro da empresa. Custo de venda, despesas de vendas, distribuições, despesas gerais e administrativas, que é o de praxe. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe mais para frente. E, com isso, a gente discute as propostas do IASB em relação à análise de despesas operacionais. De novo, a demonstração do resultado aqui que está sendo apresentada, ela está por natureza. Eu tenho a opção de fazer... Não é exatamente uma opção, né? Na verdade, eu preciso escolher qual que é mais útil por função, mas a realidade é que a gente tem que entender um pouquinho o que está por trás de cada uma dessas formas de apresentar. O Gustavo acabou mencionando o IAS-1. Ele já tem uma série de requerimentos. Quando a gente fala que esse projeto vai substituir o IAS-1, então vai ser um novo pronunciamento, IFRS-X, grande parte do que está no IAS-1 está mantido. As mudanças, o que está sendo proposto aqui é basicamente aspectos relacionados com a apresentação, da demonstração do resultado. Então, com relação, por exemplo, a balanço, a demonstração de mutações do patrimônio líquido e uma outra série de aspectos que estão previstos no IAS-1, isso não vai mudar. Isso vai ser carregado praticamente para dentro do novo estándar. Talvez alguma parte a gente está propondo deslocar para o IAS-8. Mas, voltando então ao IAS-1, ele já tem o requerimento sobre fornecimento de uma análise de despesas operacionais. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente fala sobre... Olha, tem que ter uma análise das despesas operacionais e alguém vai dizer, poxa, mas já tinha isso. E é verdade, o IAS-1 já tinha isso. O que está sendo proposto nesse expósito de drafts é um fortalecimento desses requerimentos. Na verdade, tem vários elementos dentro do que o IAS está propondo. Primeiro, a análise das despesas operacionais tem que ser apresentada na demonstração de resultado e não apenas nas notas. Por que eu estou falando isso? É que pode ser alguém, por qualquer razão, queira fazer uma demonstração de resultado super sumariada e deixar para fazer análise em notas explicativas. Não é para fazer assim. Na verdade, tem que apresentar a análise, seja ela por natureza ou por função, é suficiente na face da demonstração de resultado. E, segundo, é que essa apresentação na demonstração do resultado, ela precisa ser aquela usando o método, por natureza ou por função, que fornece a informação mais útil. Ou seja, o método de análise não é uma escolha livre. Então, eu analiso qual é o mais útil, né? Mas qual é o mais útil, né? Muitas vezes a gente tem, a gente percebe, um problema que é a apresentação, vai colocando uma linha aqui, mas acha que essa aqui é uma informação interessante, aí coloca, quando você vê, está misturando a apresentação por natureza com a apresentação por função. E essa mistura de elementos de análise por função não é permitida, né? Ou é um método, ou é uma apresentação, por exemplo, por natureza, ou é por função. Eu não posso fazer uma mescla desses dois modelos, né? E para tentar ajudar no julgamento de qual seria o método de apresentação de despesa operacional mais útil, o IASB incluiu no Exposure Draft alguns fatores, na verdade são quatro fatores, se você ler o Exposure Draft, tem quatro lá, não necessariamente quer dizer quatro, porque simplesmente são quatro que estão elencados, que a empresa deveria considerar. O primeiro fator é qual método fornece melhor informação sobre os principais fatores que levam à lucratividade de uma empresa. Então, vou dar um exemplo. Em uma empresa de manufatura, uma indústria, né? O fator-chave da lucratividade pode ser o da receita que excede o custo direto de obter essa receita. Ou seja, a receita de vendas, menos o custo às vendas, esse excesso seria o que a gente chamou hoje de lucro bruto. Se esse for o caso, isso sugere que uma análise de despesa por função seria mais útil. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço. Em geral, não fica muito claro esse vínculo direto entre despesas e receitas. Aí, nesse caso, uma análise de despesa por natureza provavelmente forneceria uma informação mais relevante. Mas eu falo provavelmente porque realmente vai depender dos fatos e circunstâncias. Um segundo fator, a gente olha já com o olhar da administração. Do ponto de vista da administração, qual seria o método que melhor representa a maneira como os negócios são gerenciados, como que a administração reporta internamente. Então, o primeiro fator, eu vou analisar como que melhor reflete a lucratividade da empresa. O segundo fator é como a administração enxerga e ela mensura a performance da empresa. Um terceiro fator, esse talvez seja o mais simples, qual é a prática da indústria? A gente fala que é o mais simples, mas pode ficar complicado se não houver uma consistência. pode até haver em um país, uma indústria, uma determinada indústria em um país utiliza só um método de apresentação, mas essa mesma indústria em outro país pode estar utilizando também de forma consistente um outro método, mas dentro do país dele. Então, existe uma consistência dentro do país, mas não existe uma consistência dentro da indústria. geralmente, quando a gente começa a falar de indústria, isso é direcionado pela maneira com que os usuários, para não falar, os investidores, os credores, querem ver as informações. As demandas dos investidores é que eles acabam moldando a prática da indústria. Essa demanda deles vai fazendo com que a indústria comece a gerar informação que seja interessante. Então, quando você tem empresas que são mais internacionalizadas, fica muito mais claro essa demanda dos investidores e você começa a ver a mesma indústria em diferentes países, mas reportando da mesma forma porque são operações mais internacionais. Um exemplo disso é a indústria de oil and gas. Você tem grande parte da indústria apresentando a demonstração de resultado da mesma forma porque é assim que os investidores internacionais acabam demandando. Mas quando eu tenho um negócio que é mais local, ele acaba sendo direcionado ou mais influenciado pela demanda local que não necessariamente é a mesma no mundo todo. Então, também tem um pouco a ver quando a gente fala de a prática da indústria, a gente tem certeza que vai acabar deparando com algumas situações em que não necessariamente a prática da indústria é consistente. E, finalmente, o quarto fator é que se uma empresa tiver que fazer a alocação arbitrária das despesas para poder analisá-la por função, então seria requerido utilizar o método por natureza. Bom, depois que uma empresa determina qual é o método de apresentação que fornece informação mais útil, aí o que está sendo proposto no Exposure Draft é que exija que a empresa utilize apenas esse método, ou seja, como eu falei, não pode misturar elementos dos dois métodos. Então, se ela chegou à conclusão que é por função, eu não posso incluir elementos de natureza. se eu cheguei à conclusão que o mais útil é por natureza, eu não posso incluir elementos de função, ou seja, eu não posso misturar. Mas a gente sabe que hoje muitas empresas estão usando uma apresentação mista, combinando elementos dos dois métodos de apresentação, e aí eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide por que o IASO está propondo proibir esse tipo de apresentação. Qual é o problema? Por que eu não poderia deixar como está? quando uma empresa faz uma apresentação mista, o usuário das demonstrações financeiras não vai conseguir saber se o valor incluído naquela linha representa a totalidade daquelas despesas. E aí, por isso que tem esse slide aí, porque fica muito mais fácil explicar dando o exemplo. Olhando para a demonstração de resultado que está aí, está apresentada na teoria por função, se ela apresenta linhas tais como custo de vendas, despesas gerais e administrativas, despesas de pesquisa e desenvolvimento, mas aí, ela vai e apresenta também uma linha de depreciação, que é uma linha típica de análise por natureza. Qual que é o problema aqui? Nesse caso, eu não vou conseguir saber se toda a depreciação está incluída na linha de depreciação e aí ela faltou na linha de custo e vendas, ou tem uma parte dessa depreciação que diz respeito aos produtos vendidos, que está na linha de custo e venda, então a linha de depreciação que está sendo apresentada embaixo é ela que está incompleta. Então, eu sempre vou ter uma das duas linhas incompletas. Eu não sei se tem depreciação dentro do custo e venda ou se 100% da depreciação está nessa linha. Então, esse problema do completeness, de qualquer forma que eu fizer aqui, isso vai acabar acontecendo. Então, eu preciso, principalmente quando a empresa ela não, se você conseguir falar, Tadeu, posso ir lá na nota explicativa de mobilizado e tentar saber qual é o valor da depreciação. Talvez a gente consiga, mas também tem o problema da depreciação que é capitalizada no estoque. Normalmente, a linha inclui depreciação e amortização e muitas vezes pode ser que, por exemplo, a parte intangível não seja relevante e eu não tenho uma nota explicativa abrindo. Então, não é tão fácil assim, por isso mesmo que a gente precisa ter uma consistência na abertura. Isso vai ficando ainda pior quando você tem as empresas marcando essas linhas eletronicamente usando alguma taxonomia, XBRL, a FRS taxonomy e quando os investidores tentam comparar aí que não tem como saber se estão comparando itens que foram calculados da mesma maneira. Aí, nesse slide, a gente tem uma apresentação de resultado por função do lado esquerdo e a abertura em nota explicativa da despesa por natureza do lado direito. Mas o Exposure Draft, ele, apesar de ter essa demonstração por função, abriu por natureza, ele retém os chamados requerimentos de itens de linha mínimos a serem apresentados na demonstração de resultado. E muitos desses itens são típicos de apresentação por natureza. Então, um exemplo, só para pegar aqui, perdas por imperme de acordo com o IFRS 9. A norma de instrumento financeiro determina que essa perda por imperme tem que ser apresentada em separado. e aí vem a pergunta, se uma empresa apresenta as suas despesas por função como os requerimentos de linha mínimo, como que eu vou olhar, que é o caso que a gente está olhando aqui, eu vou olhar para uma demonstração de resultado que está por função, mas aí tem uma linha que está por natureza ali. Então, é uma apresentação mista. Se é uma apresentação mista, você não acabou de dizer que essa apresentação está proibida? Então, é... o IASB está propondo que a proibição de misturar natureza e função ela não se aplique à apresentação desses itens de linha mínimos. Como é que a gente resolve o problema da incerteza que a gente acabou de discutir do Complitness, né? Na verdade, essa incerteza não é aplicável, porque o item de linha mínimo pela proposta, aí ele precisa ser apresentado como item de linha completo dentro de uma categoria. Não... Nenhuma parte pode ser alocada dentro de uma outra linha ou em outra categoria. Então, se eu enxergar uma linha naquele exemplo que a gente estava discutindo no slide anterior de depreciação, se a depreciação fosse, não é, tá? Mas se fosse um item de linha mínimo, ele teria que ter 100% do valor ali dentro. Ele não poderia ter nada alocado nas demais linhas. Então, porque o item de linha mínimo por natureza e por definição, a gente entende que ele por si só deveria ser apresentado, então ele não deveria entrar, por exemplo, por função. Então, tem que estar tudo em uma linha só e mesmo que a empresa esteja utilizando uma análise por função na demonstração de resultados, seria necessário apresentar esses itens de linha mínimo separadamente. Pegando novamente o exemplo da perda por interment de acordo com o IFRS 9, aí nesse slide no exemplo da esquerda, você tem aí receita com os produtos vendidos, lucro bruto, ou seja, apresentado por função, como eu falei, né? ele está apresentado separadamente porque é um item de linha mínima, está ali, interment de contas a receber. Então, mesmo que essa seja uma linha típica de apresentação por natureza, e nesse exemplo a empresa analisa a despesa por função, ela precisa incluir essa linha separada na demonstração do resultado. Esse é o conceito de item de linha mínimo. A gente falou, então, do lado esquerdo, demonstração de resultado, mas vamos falar um pouquinho também dos requisitos de divulgação propostos na nota explicativa, que é a coluna da direita aí. Na fase de pesquisa do projeto, os usuários das demonstrações financeiras, e aqui nós falamos basicamente de investidores e credores, eles nos disseram que eles querem informação sobre despesas por natureza para todas as empresas. Então, segundo esses usuários, essas informações por natureza fornecem uma base melhor para a previsão do que a despesa analisada por função. Além disso, eles também entendem que a informação por natureza ajuda a entender melhor o vínculo entre a demonstração de resultado e a demonstração dos fluxos de caixa. E é por isso que o IAD propõe que se uma empresa apresenta suas despesas operacionais na demonstração do resultado, usando uma análise por função, ela vai ter que fornecer uma análise dessas despesas por natureza nas notas explicativas. E aí, nesse slide, na coluna da direita, a gente tem o exemplo dessa divulgação. A gente ouviu também algumas preocupações dos preparadores, das empresas, de que implementar essa proposta seria custoso. Alguns disseram que os sistemas não retém informação sobre a natureza dos custos quando eles são capitalizados, por exemplo, como parte do custo do estoque. Uma vez que ele foi parar dentro do estoque, eu já não consigo virar uma cesta de números, eu não consigo abrir ali dentro o que tem. é lógico que isso vai depender de sistema. E por outro lado, se você novamente voltar e perguntar para os investidores e credores como eles gostariam que essa informação fosse divulgada, eles entendem que a informação mais útil seria um detalhamento da composição por natureza de cada uma das linhas apresentadas por função. Ou seja, eu terei que dizer, tem a função lá, custo dos produtos vendidos, aí eu terei que abrir desse número por natureza, quanto que é pessoal, quanto que é depreciação e assim por diante. Para equilibrar, ou seja, por um lado, você tem empresas dizendo que não consegue abrir isso, e por outro, tem investidor querendo que a informação inclusive seja por linha da demonstração do resultado. Então, para equilibrar o custo de preparação com o benefício da informação, o que o IASUS está propondo é uma solução no meio do caminho, ou seja, exigir a divulgação por natureza, mas no nível da empresa e não no nível da linha por função. Ou seja, a empresa apresenta, por exemplo, o total da despesa com o pessoal, benefícios empregados, mas não precisa indicar quanto dessa despesa está na linha de produtos vendidos, custos dos produtos vendidos, despesas de vendas, pesquisa e desenvolvimento, despesas gerais administrativas. Eu não vou abrir isso, eu vou simplesmente apresentar o total das despesas com o pessoal. Muito bem, como eu falei antes, hoje o IAS1 já tem requisitos sobre fornecimento de informação de despesa por natureza, nas notas explicativas. Quando apresenta o resultado por função, essa informação tem que estar lá, mas na prática algumas empresas acabam divulgando apenas alguns valores por natureza. Então, a gente até tem em alguns países já o hábito de ter essa abertura, às vezes até por linha da função apresentada na demandação de resultado, mas tem algumas empresas que abrem somente alguns valores por natureza. Os principais, por exemplo, depreciação, benefício empregado, pela proposta do IASB, isso não seria mais permitido, a empresa tem que apresentar a análise completa do total de despesas operacionais por natureza nessa nota. então tem que bater com o que está na demonstração do resultado total. Muito bem, agora a gente vai passar para os aspectos finais da proposta de desagregação, falar de receitas e despesas não usuais, eu vou passar de volta para o Gustavo para ele falar um pouco sobre isso. Obrigado, Adel. Então, atualmente muitas empresas identificam itens como não usuais ou usam algum outro rótulo parecido, como não recorrente ou itens especiais. Essas empresas identificam esses itens de formas diferentes e também usam algumas definições diferentes. Além disso, algumas empresas também apresentam esses itens diretos na demonstração do resultado, enquanto outras apenas divulgam com parte das suas notas explicativas. Então, com base nisso tudo, a gente vê que existe uma diversidade grande na prática, mas apesar dessa diversidade, o que a gente ouviu dos investidores mais uma vez é de que eles acham essas informações úteis para as suas análises. E isso é porque receitas e despesas não recorrentes são úteis como eles estão prevendo fluxos de caixa futuro. No entanto, os investidores estão preocupados com o fato de que a forma como essas informações são fornecidas varia significativamente e que muitas vezes não é claro como esses itens foram determinados e como a empresa está identificando itens como não usuais. Eles também estão preocupados com o fato de ter uma tendência da maioria dos itens não usuais serem despesas e não receitas e isso pode sugerir que existe um viés ali da administração sobre o que é identificado como não usual. Então, para endereçar essas preocupações, o IASO está propondo de uma definição de receitas e despesas não usuais e essa definição tem um foco em itens que têm valor prejetivo limitado. Então, aplicando essa definição, as receitas e despesas são identificadas como não usuais se for razoável esperar que receitas ou despesas semelhantes em tipo e valor não surgirão por vários períodos anuais futuros. Então, é importante observar que essa definição se concentra no que uma empresa espera que aconteça no futuro, ou seja, olhando para frente. Isso pode ser diferente de como algumas empresas atualmente identificam itens não usuais. Então, mais uma vez, a definição proposta tem o objetivo de identificar os itens que têm valor prejetivo limitado em vez de algo que simplesmente não havia acontecido anteriormente. Então, as empresas podem considerar a ocorrência passada de receitas e despesas para avaliar se é razoável esperar que elas ocorram novamente no futuro, mas a ocorrência passada em si não é um fator decisivo. Então, nesse contexto, uma pergunta comum que a gente recebe é se receitas ou despesas podem atender a definição de não usual, mesmo que receitas ou despesas semelhantes tenham surgido no passado. E a resposta para essa pergunta, como a gente pode ver na primeira linha desse exemplo do slide, é sim. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação que no período atual, uma empresa tenha sofrido uma perda por impérmite de 2.500, resultante de um incêndio em uma de suas fábricas. Há dois anos, a empresa teve que reconhecer uma perda por impérmite semelhante devido a um incidente que não está relacionado àquele incêndio em outra fábrica. Então, nesse caso, apesar de ocorrer da ocorrência passada, de ter acontecido aquela perda parecida dois anos atrás, a empresa poderia identificar a perda por impérmite no período atual como uma despesa não usual se, mais uma vez, houver uma expectativa razoável de que não sofrerá uma perda por impérmite semelhante por vários períodos futuros. Então, esse é o primeiro exemplo do slide. Uma pergunta semelhante diz respeito a despesas com restrituração que nunca haviam acontecido antes e se essas despesas podem ser classificadas como despesas não usuárias. Então, mais uma vez, a ocorrência passada ou ainda a falta de ocorrência passada por si só não é um fator decisivo. Então, se for razoável supor que despesas semelhantes não ocorrerão em vários anos futuros, as despesas seriam classificadas como não usuárias. No entanto, a gente vai considerar o exemplo nessa segunda linha que ilustra um cenário em que uma empresa está no primeiro ano de um programa de restrituração planejado para três anos. Então, nesse caso, mesmo que a empresa, desculpa, menos que o programa afete apenas um período finito, a despesa no período não atenderia a definição de não usual se a empresa espera um valor semelhante de despesas nos próximos períodos. Então, por outro lado, se as despesas pequenas forem significativamente menores, as despesas do período atual poderiam atender a definição de não usual. Então, esse foi o segundo exemplo do slide. Então, por fim, isso não significa necessariamente que uma despesa de um determinado tipo, que uma empresa encorra regularmente, como por exemplo, despesas com processos judiciais, nunca possam ser classificadas como não usuais. Então, receitas de despesas que não atendem a definição por tipo podem ainda ser não usuais por valor. Então, isso é o que a gente ilustra no terceiro exemplo, em que a gente tem um cenário em que uma empresa incorre custos com processos judiciais regularmente, em valores semelhantes, então, entre 300 e 550, de modo que, geralmente, essas despesas não seriam classificadas como não usuais. No entanto, se no período atual, a empresa incorresse em uma despesa de 2.500 por conta de um caso particularmente importante, ela classificaria esses custos desse caso especificamente como não usuais, se ela não esperar que custos com processos judiciais desse mesmo valor ocorram em vários períodos futuros. Bom, é importante observar que as empresas precisarão considerar o quanto de variabilidade pode ser razoavelmente esperado para determinar se itens são não usuais com base em valor. Por exemplo, itens que são remensurados no valor justo em cada período podem sofrer grandes variações de valor regularmente e isso deve ser considerado quando a gente estiver preparando seu julgamento sobre o que pode ser razoavelmente esperado. Então, com base nisso, a AVE propõe que receitas de despesas de reavaliação recorrente de itens medidos a um valor atual, como por exemplo o valor justo, normalmente elas não seriam identificadas como não usuais. Agora a gente pode passar para o próximo slide que vai cobrir os requerimentos de divulgação propostos para essas receitas e despesas não usuais. Então, as empresas precisariam fornecer uma descrição narrativa sobre as receitas e despesas não usuais e também sobre as transações ou outros eventos relacionados a essas despesas de receitas. As empresas também seriam requeridas a divulgar a receita e despesas não usuais por itens de linha na demonstração do resultado. Então, se uma empresa usara uma análise por função em sua demonstração do resultado, a divulgação seria parecida com a primeira tabela nesse slide. Além disso, se essa empresa usara uma análise por função na demonstração do resultado, também seria necessário divulgar receitas e despesas não usuais analisadas por natureza e um exemplo dessa divulgação é o que a gente tem na segunda tabela do slide. apesar desse requerimento para aquelas empresas que estão fazendo análise por função, se uma empresa usar análise por natureza na demonstração do resultado, ela só precisa divulgar receitas de despesas não usuais desagregadas pelos itens de linha na demonstração do resultado, ou seja, essas despesas e feitas por natureza. Então, para empresas que estão apresentando despesas operacionais por natureza, não seria necessário fornecer mais divulgações por função. Vale lembrar também que a distinção por natureza e função é aplicada apenas a despesas operacionais. Isso não quer dizer que receitas e despesas não usuais são sempre incluídas na categoria operacional. Então, as empresas classificariam as receitas e despesas em categorias seguindo as definições de cada categoria de acordo com o que a gente discutiu no segundo webinar. O fato de uma receita ou de uma despesa ser não usual não afeta essa classificação. Por fim, o IASI também está ciente de que algumas empresas ajustam receitas e despesas não usuais ao calcular medidas de desempenho da administração. Mas o IASI não está nem encorajando nem desencorajando esse tipo de prática. Então, existem requerimentos diferentes para receitas de empresas não usuais e outros requerimentos de divulgação relacionados a medidas de desempenho da administração. Com isso, a gente chega ao final da apresentação dos tópicos que a gente vai cobrir no webinar de hoje. a gente pode passar a responder as perguntas que a gente recebeu durante a apresentação. Então, eu vou passar de volta para o Tadeu. Obrigado, Gustavo. Só lembrando a vocês que a gravação desse webinar, bem como a apresentação, estará disponível em nosso site em breve, juntamente com os webinars anteriores. tem muito material interessante que pode ser obtido na página do projeto. Aliás, às vezes o pessoal fala assim, mas aonde que está exatamente esse material? A melhor maneira de você achar um material sobre um determinado projeto é ir na página do projeto e aí você tem várias abas lá, inclusive com a documentação de suporte. Aí na documentação de suporte você tem os diversos webinars e materiais disponíveis, inclusive em diferentes línguas. Então, tem bastante material para quem quiser explorar um pouco mais, entender um pouco mais do projeto. Bom, agora a gente vai passar para as perguntas dos participantes. A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai tentar respondê-las todas, até porque, pelo que eu vi aqui, não tem tanto assim, então eu acho que a gente consegue sim, porque a gente teve bastante perguntas nos primeiros e agora está raleando um pouco as perguntas. É bom porque o pessoal está tendo menos dúvida. Lembrando, se você ainda quiser fazer uma pergunta, é só digitar na caixa de perguntas na tela do webinar, mas antes de responder as perguntas, eu vou pedir para vocês, como a gente fez da última vez, se vocês puderem, por favor, também responder algumas perguntas, é muito rápido, uma pesquisa curta, são quatro perguntinhas, eu agradeço se puder responder, isso nos ajuda como feedback do projeto, e no final de responder as perguntas, a gente compartilha o resultado da pesquisa com vocês. A primeira delas é só sobre o background de vocês, preparador, auditor, regulador, a segunda é sobre a questão de proibição de uma apresentação mista, então pergunto um pouco sobre a sua opinião sobre a combinação de linhas de natureza e função, a terceira é sobre a abertura em nota, e finalmente uma pergunta sobre itens não usuários. Então, se vocês puderem, por favor, investir um tempinho aí respondendo, para nós é importante, porque a gente já consegue coletar de vocês um pouco do sentimento de vocês sobre sobre as informações aí. Gustavo, eu não sei se você quer começar respondendo uma pergunta, eu já vou pegando aqui também. Eu posso começar, sim. Bom, tem uma pergunta aqui interessante que é sobre se os efeitos da pandemia, do COVID-19, se esses efeitos poderiam atender a definição de não usual. Então, como sempre, a gente lembra que a definição de não usual é uma definição prospectiva, então, que importa o que vai acontecer no futuro, e cada empresa, então, deveria fazer uma análise especificamente das receitas e despesas e avaliar se elas esperam que essas despesas ou receitas vão recorrer no futuro próximo. Então, por exemplo, se a gente pensa em despesas relacionadas ao COVID-19, se tem despesas como, por exemplo, comprar item de proteção para os funcionários, ou então, ajustar o ambiente de trabalho para que seja possível manter o distanciamento, você também, também, muitas vezes, alguns internos foram reconhecidos por conta dessa situação. Então, despesas como essa é possível que atendam a definição para a gente ser identificados como não usuários. e, entretanto, existem outros tipos de despesas que talvez não atendam essa definição se você espera que alguns efeitos da pandemia sejam mais permanentes e vão continuar no futuro. Então, se esse for o caso, os despesas não atenderiam a definição. Bom, as propostas vão demorar um tempo ainda até serem finalizadas. a gente vai começar a reliberar e analisar o feedback recebido no último semestre e também qualquer coisa, qualquer norma que seja emitida vai ter um tempo ali até que ela possa ser efetiva. Então, vamos torcer que até lá a gente já tenha uma situação melhor. Sabeu? Quer pegar uma? Vamos lá. Obrigado, Gustavo. A primeira pergunta aqui que... Meu entendimento pela proposta do draft é que a entidade não deve apresentar rubricas ou itens de receitas ou despesas como itens extraordinários quer na demonstração do... Desculpa. Quer na demonstração do resultado abrangente quer na demonstração do resultado do período ou mesmo na nota explicativa. Qual que é o contexto objetivo da exclusão desse item? Na verdade, item extraordinário quando foi feita uma revisão lá atrás do IAS-1 já foi proibida essa linha ela... Acho que o Gustavo acabou falando um pouco sobre isso da questão do VIEF a gente até falava que normalmente você só tinha despesa como item extraordinário nunca apresentava receita então na realidade esse item extraordinário lá atrás já era proibido inclusive diferente do que está sendo proposto agora ele normalmente eu me recordo ele era apresentado em alguns lugares depois de tudo você apresentava o resultado e aí você apresentava esse item extraordinário muitas vezes até líquido do imposto de renda então na verdade isso já é proibido há algum tempo e não é isso que está sendo proposto quando a gente fala de itens não usuais a demonstração de resultado vai ser apresentada normalmente e aí na nota explicativa você vai dizer que dentro daquela e daquela outra linha você tem itens não usuais de acordo com o que está sendo proposto a definição que está sendo proposta dentro do Exposure Draft né você quer que eu pegue mais uma aqui Gustavo? eu só eu posso eu posso vai lá tem uma aqui que essa aqui também é bem típica que a gente está recebendo uma falando que a lei 6404 aqui naturalmente é uma pergunta que vem do Brasil determina que a demonstração de resultado deve ser feita por função e como contornar essa determinação dessa mudança na realidade não é só um assunto do Brasil tem outras jurisdições também que em alguns momentos na lei não na norma contábil você tem algumas previsões de colocação de itens no caso por exemplo especificamente do Brasil eu sei que na verdade não é que ele faz menção a apresentação por função é que ele requer item de linha mínimo item mínimo de linha então por exemplo custo dos produtos vendidos então você parte o pressuposto que se tem que divulgar o custo do produto vendido porque eu tenho que fazer a apresentação por função a gente tem visto em alguns lugares que o pessoal tem feito a demonstração de resultado e atendido algumas definições locais por exemplo colocando uma nota de rodapé então quer queira quer não a divulgação está ali então a gente acaba trazendo alguns requisitos que estão na lei de cada país para uma nota explicativa ou por rodapé da demonstração do resultado isso não seria proibido e seria uma maneira de tentar conciliar a exigência do IFRS com a legislação local porque se não fizer isso não tem como dizer que a demonstração financeira está de acordo com o IFRS eu preciso atender o IFRS mas a gente também sabe que em alguns casos pode ser que tenha algum aspecto contábil que eventualmente esteja numa lei o ideal é que não estivesse estivesse na norma contábil mas se estiver tem algumas soluções que estão aí presentes já foi utilizado no passado para tentar contornar isso mas esse é um item por exemplo que a gente espera que os países reportem para nós se eles têm algum tipo de questão de apresentar demonstração de resultado seguindo esse conceito da informação mais útil então pode ser que o modelo de apresentação seja distinto do que eventualmente esteja indiretamente ou diretamente previsto na legislação local mas a realidade é que tem algumas maneiras de endereçar isso mas a gente gostaria de receber nas cartas comentários se você entende que esse é um empecilho na sua jurisdição quer responder Gustavo eu sigo aqui eu posso pegar uma aqui tem uma pergunta aqui relacionada a por que que o exposure draft favorece análise de despesas operacionais por natureza isso talvez seja relacionado aquele requerimento mesmo se eu estiver apresentando despesas por função eu tenho que fazer a divulgação da análise por natureza então o motivo desse requerimento é de que como a gente mencionou durante a apresentação é de que os usuários nos disseram que as informações por natureza são úteis para todas as empresas e isso principalmente talvez porque quando eles têm essa informação por natureza fica mais fácil de tentar prever fluxo de caixa futuro e também de fazer aquele link com o que foi apresentado na demonstração dos fluxos de caixa e também a gente não ouviu nenhum pedido mais forte desses usuários para que as empresas que estão ali apresentando por natureza na demonstração do resultado também apresentem a análise por função das notas implicativas então o pedido foi mais focado na análise por natureza além disso a gente também considerou que ia ser bem difícil para algumas empresas que estão atualmente apresentando análise por natureza para começar então a apresentar essa desinformação por função se não é dessa forma que a empresa está ali gerenciando o negócio ou mantendo as informações então se fosse necessário fazer essa apresentação por função como não é uma coisa utilizada internamente seria ali um risco das empresas então começarem a fazer alguma atribuição mais arbitrária dessas empresas e aí poderiam até gerar informação que não seja tão relevante então considerando tudo isso que as propostas então apenas exigem divulgação por natureza se a análise por função é apresentada na dimensão do resultado e não desfixer tem mais alguma aí também tem Gustavo se eu aproveitar que você respondeu essa porque apareceu mais umas duas aqui no fundo com o mesmo tema da questão da primeira porque está tudo relacionado a questão da jurisdição em que eventualmente exige um modelo de apresentação por exemplo por função você até citou isso que se apresentar por função precisa fazer a apresentação por natureza porque que eu preciso ter a apresentação por natureza porque o investidor entende que essa informação para ele mais relevante em geral a apresentação por função ela acaba tendo uma relevância no gerenciamento do negócio então é comum a administração entender que ela é uma informação mais útil para o seu dia a dia e para a própria o próprio investidor também é útil ele entender um pouco desse resultado por função se é assim que a administração analisa o desempenho da empresa mas por outro lado quando ele pensa em fluxo de caixa e quando ele pensa em projeção como você falou né Gustavo a informação por natureza ela é mais relevante mas só voltando um pouco a primeira pergunta que eu respondi porque eu falei que apareceu mais gente falando e questionando isso nada impede que a demonstração de resultado seja apresentada por natureza e na nota explicativa ela seja apresentada por função então esse tipo de apresentação não está proibido porque eu citei por exemplo de alguns países que tem um item de linha mínimo que é necessário ser divulgado e aí às vezes ele fica na nota de rodapé ou fica na nota explicativa na verdade se quiser até apresentar a demonstração do resultado por natureza concluindo que esse é o método que entrega a informação mais útil então eu poderia perfeitamente por atendimento à jurisdição ou porque eu quero apresentar na nota explicativa a demonstração de resultado por função então essa também poderia ser uma solução aplicável para alguns países tem uma outra pergunta aqui desculpa complementar Gustavo porque realmente aqui acabou ficando fácil depois que você falou para explicar um pouco mais das opções tem uma pergunta que o conceito de não usual pode ser confuso de aplicar pois geralmente o item não usual não pode ser razoavelmente previsto pelo preparador como por exemplo o incêndio que vocês forneceram a gente deu esse exemplo que pode se repetir mas não podemos confirmar como que o IASB espera que os preparadores lidem com isso tem uma segunda pergunta atrelada a isso é que o conceito de não usual não deveria estar atrelado ao conceito de riscos ou probabilidade de acontecer baseado no passado da empresa muito bom o Gustavo comentou sobre isso na realidade você ter para quem por exemplo trabalha na indústria de papel e celulose tem várias florestas é comum infelizmente você ter incêndios então um incêndio numa floresta numa empresa de papel e celulose quando ela tem várias florestas acontece o ponto é que ela faça algum controle para minimizar o impacto aí faz os aceiros e faz todas as medidas de observação para reduzir os incêndios então se você normalmente tem uma área pequena você começa e você tem razão eu olho para o passado e vejo que os incêndios quase todo ano eles acontecem é igual a Amazônia quase todo ano a gente tem lá as queimadas e tudo a gente precisa ficar atento para quando esse índice está completamente fora da curva e é mais ou menos o conceito é esse então tem um pouco sim de razão você tem que olhar para trás então não é simplesmente para ignorar mas o passado não é um fator decisivo para tratar um item não usual inclusive eu acho que o Gustavo falou isso eu vinha incorrendo e ele mostrou nos exemplos ali eu vinha incorrendo sistematicamente com uma despesa e naquele ano esse ano eu vou lá estanco aquela despesa eu não vou ter mais essa despesa então daqui para frente eu não tenho mais essa despesa então naquele ano ele passa a ser um item não usual porque eu não vou incorrer mais com isso no futuro então se eu olhar para trás eu vou dizer que é um item usual porque eu sempre tive essa despesa mas se eu olhar para frente eu não tenho mais então o conceito aqui de não usual é de capacidade é poder de predição do usuário ele quer saber se lá na frente você vai incorrer ainda que você tenha incorrido no passado não é garantia que você vai incorrer com isso no futuro então de fato o seu passado ele ajuda a entender o que provavelmente vai acontecer que é o caso dos pequenos incêndios que acontecem mas por outro lado eu também posso ter uma situação eu acho que o exemplo típico porque tem uma outra pergunta aqui que entrou também eu vou até emendar aqui porque ajuda a responder da operação descontinuada a operação descontinuada ela fica apresentada separado ou é apresentada como informação não usual porque ela não vai se repetir está perfeito o comentário as quatro categorias que a gente falou nos outros webinars nesse aqui a gente também na demonstração de resultado apresenta que é de operação coligadas e joint ventures integrais a gente tem investimento e a gente tem financiamento apesar da gente não mostrar tem mais duas categorias que é de imposto de renda e operação descontinuada então se eu tiver uma operação descontinuada essa operação descontinuada ela fica numa categoria separada ela não é um item não usual ela simplesmente fica numa categoria separada e ela atender a definição de operação descontinuada do IFRS 5 se ela não atender a definição de operação descontinuada aí é até possível que ela entre como item não usual olha que coisa interessante é por isso que eu estou pegando aqui as duas perguntas aqui porque operação descontinuada fica continua sendo colocada numa categoria separada numa linha separada mas se eventualmente teve um close call que a gente chama bateu na trave então ela não é uma operação descontinuada porque é uma operação que eu estou cortando 20% mas eu continuo operando com aquilo ali por alguma razão então não atingir lá os critérios do IFRS 5 mas pode ser que eu entenda que essa é uma despesa que eu não vou incorrer mais que eu vendi ou eu fechei a fábrica o que quer que seja e aí por conta disso eu posso tratar esses itens provavelmente como não usuais porque eles não vão se repetir lá na frente então ele não atende definição de IFRS 5 mas poderia por exemplo atender definição de item não usual então é interessante que a gente vai nessas discussões pegando alguns exemplos e seria muito bom sempre nas cartas comentários se vocês tiverem algumas situações práticas e quiserem levantar a gente tem em outras discussões que a gente tem feito em outros webinars surgiram algumas questões interessantes que elas vão ter que voltar para o staff e para o board para poder analisar porque eram situações que eventualmente não estavam previstas você quer responder mais acho que a gente tem mais tempo para uma uma perguntinha você quer responder ou quer que eu vá em frente aqui Gustavo porque tem mais tem mais aqui como fica como fica a evidenciação da participação de não controladores isso não muda então na realidade todas as linhas ficam apresentadas a linha de não controlador ela vai continuar sendo apresentada lá embaixo na demonstração de resultado só que na nota explicativa na nota de itens não usuais eu vou ter que abrir a parcela que está incluída na operação e aquela que é atribuída aos não controladores então essa a demonstração do resultado ela não vai mudar mas na nota explicativa de itens não usuais eu vou ter que identificar a participação dos não controladores então não tem mudança com relação especificamente com essa com essa linha muito bom aqui tem um comentário de que entendemos que sim pode ser apresentado em nossa explicativa a despesa por função mas isso geraria maior custo para os preparadores eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida a gente sabe disso isso vai gerar mais custo mas se a empresa numa tentativa de atender aos dois senhores que a gente chama atender ao IFRS e também por uma questão ter que atender a questão de jurisdição local é uma opção eu concordo que vai trazer mais custo aí o ideal é tentar convencer e fazer alguma alteração e quem quer que possa fazer isso na legislação local na norma local para ver como que trabalha alguns países não tem esse tipo de problema porque a demonstração financeira que atende a legislação ela faz de acordo com a legislação e aí a demonstração financeira que é de acordo com o IFRS é só a demonstração financeira consolidada mas isso também traz custos você tem toda a razão porque eu acabo tendo dois conjuntos de demonstração financeira distintos porque um precisa atender a legislação local e o outro precisa atender o IFRS então eu concordo plenamente gera mais custo para o preparador mas a gente tem expectativa de que cada país vai conseguir contornar isso o que novamente não impede de vocês por favor incluírem na carta comentário a questão específica do país de cada um aqui tem outra pergunta sobre eu vou ter que encerrar aqui está entrando mais mais perguntas aqui mas a gente deu exatamente uma hora aqui vou responder essa última aqui no caso de empresas reguladas como as do setor elétrico no Brasil a agência anel requer a segregação de receitas e despesas e custos por atividade de geração transmissão e distribuição de energia elétrica na demonstração do resultado considerando isso o desclosio de desempenho econômico não corresponde ao que determina ao IFRS qual o seu posicionamento novamente informações que são para atender o regulador na teoria deveriam estar no relatório na demonstração regulatória e não necessariamente na demonstração de acordo com o IFRS o que a gente vai fazendo é tentar acomodar por exemplo numa nota explicativa ou numa nota de rodapé algumas exigências que possam ter dos reguladores e também você pode alguns casos eu acho que esse caso não seria em alguns talvez você consegue até dentro da própria estrutura da demonstração do resultado você consegue atender algum aspecto específico por exemplo de uma indústria regulador e ao mesmo tempo atender o IFRS eu até acho que pela descrição colocada aqui não vai atender teria que ser mesmo numa nota explicativa ou como eu falei às vezes a gente tem duas demonstrações financeiras uma para atender por exemplo exigência regulatória e outra para atender o IFRS isso naturalmente não é não é dos melhores soluções mas às vezes as intenções e as necessidades desses usuários usuários da demonstração financeira e o regulador pode ser distinta e aí necessariamente pode ser que seja necessário de complemento aí bom gente eu peço desculpa porque ainda tem algumas perguntas aqui que entraram mas eu acho até por conta do a gente tentar ficar dentro do pelo menos em uma hora até a gente escreveu que era 45 minutos mas a gente está com uma hora e três eu agradeço a participação de todos eu só preciso voltar aqui para liberar a pesquisa o resultado que eu falei com vocês que eu ia compartilhar Gustavo você também está vendo aí? sim o background aqui então a gente tem a maioria é de preparadores de demonstrações financeiras a gente também tem bastante participação da academia empresa de auditoria eu agradeço a participação de todos eu acho que é importante a gente toda vez que a gente escuta e participa do processo na fase de elaboração da norma a gente fica muito mais fácil para poder entender quando a gente vai aplicar porque a gente escutou o background fica muito mais claro o entendimento a segunda pergunta o Iado está propondo proibir a mistura de despesa por natureza e por função na demonstração de resultado uma apresentação mista só seria permitida para apresentação de itens de linha mínimo você concorda com essa proposta 63% diz que sim 21% diz que não essa permissão deveria ser feita só em circunstâncias limitadas outros dizem que não a mistura de natureza de função deve ser sempre permitida 10% não tem certeza 5,26% e a terceira pergunta o Iado está propondo que as empresas que apresentam despesas operacionais por função na demonstração do resultado divulguem o total de despesas operacionais por natureza na nota explicativa você acha que os benefícios dessa proposta superariam os custos sim 62% não 8% e não tem certeza 30% e finalmente você concorda com a proposta de requerer informações sobre receitas e despesas não usuais interessante a resposta 71% na verdade 82% respondeu que sim sendo que desses 82 71% diz que sim e 21% diz que sim mas não concorda necessariamente com a definição de não usual que está na proposta muito bom com isso pessoal novamente eu agradeço a participação de todos nesse webinar e a gente espera que vocês por favor mandem suas cartas com os comentários com as explicações e com os argumentos se concordam ou não concordam com as sugestões muito obrigado a todos e tenham um bom dia tarde final de dia muito obrigado obrigado tchau tchau tchau